Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Aqui você vai ter informações voltadas para a sua transformação pessoal, para o seu empoderamento pessoal, para que você se conecte à sua capacidade de autocura e aprender a lidar com você de maneira a se conectar àquilo que você quer de fato e ao que não quer. Então, se você gosta de física quântica, se está interessado em saber os mistérios da física quântica, da neurociência, da epigenética, você está aqui no canal certo, aqui no nosso canal. E aqui nós estamos na TV Saúde Quântica. Eu peço a você que lembre-se de compartilhar, de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Lembrando que tem um sininho aí, que se você clica no sininho, você será sempre notificado quando chegar um novo vídeo. E lembre-se que aqui nós não trabalhamos com conteúdos desfocados do que você quer para transformar a sua vida. Então, você vai receber sempre conteúdos de altíssima qualidade, voltado para o seu empoderamento pessoal, para a sua transformação. É um prazer estar aqui com você. A TV Saúde Quântica é um programa semanal que eu respondo uma pergunta. Se você tiver uma pergunta interessante, deixa aí nos comentários, que será um prazer. Quem sabe na próxima semana eu estar respondendo para você. A pergunta de hoje é muito interessante. É a pergunta do Wilson Oliveira. E ele diz o seguinte... Olá, professor Wallace, tudo bem? Então, eu tenho uma pergunta. Qual a origem desse crítico, ou seja, desse sabotador? Estaria ele ligado a programas negativos que recebemos quando criança? Crenças são programas, correto? Esses sabotadores seriam gerados pelas crenças? Se for, não teríamos que remover a crença ou programa que gerou esse crítico? Então, a pergunta dele é muito interessante. Para quem não sabe, o que nós chamamos de sabotadores, hoje vem sendo estudado cientificamente em Harvard, pela psicologia positiva. E, de fato, como o Wilson já está sugerindo, está associado a programas que nós fizemos download. Nós baixamos esses dados no nosso subconsciente, através do sistema nervoso autônomo. E tudo aquilo, o que acontece? Como é que funciona isso? Tudo aquilo que a gente acredita e que tem um conteúdo emocional. Quanto maior o conteúdo emocional da experiência vivida, mais forte será esse arquivo. E se essa experiência vivida é uma experiência negativa, então o cérebro tende a dar mais atenção às experiências negativas, porque as experiências negativas geram ameaça. Algumas delas podem ameaçar, inclusive, até a nossa sobrevivência. Isso pode ser uma ameaça real ou pode ser uma ameaça imaginária, porque o cérebro não distingue se você está vivendo uma experiência real ou você está apenas imaginando. Então, Wilson, o crítico é considerado o programa de auto-sabotagem mais intenso e que atua de forma predominante na nossa sociedade, porque nós temos exatamente a tendência a valorizar mais os aspectos negativos da vida. Não é à toa que as pessoas ficam na frente da televisão ouvindo notícia ruim, ou vendo aqueles telejornais, ou lendo jornais de notícias ruins, ou ouvindo noticiário. Tem pessoas que almoçam ouvindo aquelas notícias ruins, elas não sabem como aquilo é propagador de um programa que vai ser instalado e que vai se manifestar em algum momento da sua vida. Então, se você está tendo empatia com algum tipo de notícia ruim, com uma pessoa que está ali se enamoreando, se reclamando, se vitimizando, então a tendência é que você faça download desses programas e que isso se propague na sua vida. Isso, através do cérebro, cria aquelas chamadas redes neurais, que são exatamente arquivos, que eu chamo, que criam lojas de departamentos. E essas lojas de departamentos, quando são experiências negativas, e quando a experiência emocional é muito intensa, então o que acontece? A pessoa praticamente fica refém daquela memória. Então ela passa a agir automaticamente. Então o crítico é essa voz interior, que fica olhando para tudo que é negativo, mesmo quando tem uma experiência negativa. A voz do crítico é, cuidado, será que isso vai dar certo mesmo? Será que isso é para você? Será que você merece isso? Será que isso, será aquilo? Então todo tipo de conversa interior, que é voltada para o aspecto negativo da vida, que está o tempo todo preocupado com problemas, ao invés de soluções, isso é a voz do crítico. Então o crítico às vezes nos acorda de madrugada, exatamente para querer resolver problemas, tirando o seu sono, não sei exatamente se aconteceu isso com você. Hoje, como eu tenho consciência disso, quando vem aquela voz de madrugada, eu digo, olha, peraí, crítico, você tem que nomear o sabotador, você tem que ter uma relação com ele, como se fosse uma identidade. Pois é uma identidade. Na verdade, você criou um personagem, e esse personagem, se você não estiver atento, atenta a esse personagem, ele domina a sua vida, porque ele age automaticamente. Se você tiver tido uma experiência, digamos, familiar muito forte, se você teve um pai ou uma mãe que eram muito críticos, que eram pessoas muito rígidas, pessoas muito rigorosas, que estavam olhando sempre para os problemas, daquelas pessoas, quando as pessoas estão alegres, dizem, olha, essa coisa está muito alegre, não dá certo, isso vai terminar dando problema. Eu vivenciei isso na minha família. Então, todos esses programas, eu tive que identificar, e aí eu comecei a instalar programas novos, e ressignificar. Então, é muito importante que essas vozes, a voz do crítico dentro da gente, ela possa ser ressignificada, ou seja, você trazer um significado novo, onde você traz uma experiência de aprendizado com aquilo. Ou, se a experiência é muito negativa, você superpõe com uma memória positiva, de forma que toda vez que aquela voz negativa vier, você indica para o cérebro um novo caminho. Ou seja, você diz, não, vamos olhar aqui para o lado positivo, vamos olhar para o aprendizado que isso teve, vamos olhar para o que eu evoluí com essa experiência. E aí você sai dessa, de estar nutrindo o crítico dentro de você, e fortalecendo uma outra loja de departamento, uma outra rede neural, que vai trazer para você uma nova experiência emocional. E se você repete essa experiência emocional, esse novo programa, o seu corpo vai começar a criar um novo condicionamento. Então, a voz do crítico é muito poderosa, no entanto, mais poderosos somos nós, porque o lobo frontal, o córtex frontal, ele tem a capacidade de criar novas realidades. E você precisa apenas imaginar. No momento que você está imaginando, ele está simulando essa nova possibilidade, por isso que você pode treinar o seu corpo emocionalmente. No meu livro, que eu tenho recomendado para as pessoas, dê um salto quântico na sua vida, eu tenho exatamente, durante os 11 capítulos, eu tenho um processo de transformação, onde eu pergunto à pessoa, quem é você? No primeiro capítulo, eu vou perguntar no final, quem é você? A ideia é que a pessoa, seguindo o treinamento que eu faço a cada capítulo, eu faço exercícios de meditação, eu faço exercícios de visualização, exatamente para mudar as programações negativas, seja programações negativas em relação ao dinheiro, seja programações negativas em relação aos relacionamentos, seja programações negativas em relação à sua vida profissional, enfim, são programas, programas são exatamente downloads que você acreditou em algum momento da sua vida, e o sistema nervoso autônomo, ele não julga, ele apenas projeta aquilo que você acredita. Então, se você tem alguma crença, se você tem um crítico acirrado dentro de você, é importante que você esteja de olho nele, eu recomendo que você leia meu livro, ou você faça conosco o nosso curso do coaching quântico, eu estou, o próximo vai ser em Mato Grosso, porque no coaching, o livro é uma apostila do coaching, eu ensino exatamente todo esse processo de lidar com os sabotadores, de forma que você possa levar a sua vida para o próximo livro, você possa dar o seu salto quântico, e você deixe de ser um refém de memórias negativas, de programas inúteis, que tiram a sua energia, tiram a sua força, e fazem muitas vezes com que você adoeça. A ideia é que você se empodere, você se aproprie de você, mudando essa programação, de forma que você possa ter uma vida digna, você possa ter uma vida próspera, e uma vida empoderada, e possa fazer a diferença no mundo, a partir da sua transformação. Se gostou, lembre, deixa aí seu like, é importante para que o YouTube possa compartilhar mais conteúdos de qualidades, compartilhe também com as pessoas do seu interesse, e lembre de assinar o nosso canal, e clicar no sininho se você não clicou, porque a cada momento que nós gravarmos um vídeo novo, sempre com conteúdos relevantes para você, você vai ser notificado disso. Deixe também o seu comentário, e a sua pergunta, se você tem uma dúvida voltada para o seu autoconhecimento, para processos de autocura, física quântica, neurociência epigenética, alimentação, enfim, tudo isso são temas que eu abordo, voltado para o empoderamento, para a sua transformação, e sua capacidade de reconectar-se, com o que há de mais belo, mais transformador dentro de você. Até a próxima TV Saúde Quântica, aguardo você lá, um grande abraço. e a próxima TV Saúde Quântica,